Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje mais dica do Daniel Natureza, viu? Você chegou nesse vídeo, parou um pouquinho no final da tarde para assistir, já está pensando em plantas. Fica nesse vídeo, vou passar três plantinhas maravilhosamente para você cultivar. Vai deixar teu ambiente, ó, daquele jeito, viu? Vamos lá? Apresentar três plantas show de bola? Chama a vinheta! Então gente, novidade aqui no canal, a partir de amanhã, próximo vídeo, quer divulgar o teu trabalho aqui? Deixa nos comentários, Daniel, me divulga aí, você vai aparecer tanto aqui no vídeo, no cantinho aqui, ó, o vídeo todo. Link na descrição e lá na aba da comunidade, tá certo? Deixa aí nos comentários, Daniel, me divulga aí, que a gente vai divulgar o teu trabalho aqui no YouTube, tá certo? Então gente, primeira plantinha de hoje que a gente vai apresentar para você, indicação do Daniel Natureza, é essa daqui, gente. Olha que espetáculo é essa planta. Essa é a colomeia, peixinho, com as florzinha maravilhosamente, ó. Muito bonita, planta de fácil cultivo, você não vai ter problema nenhum no cultivo dela. Você tem essa plantinha em casa? Deixa nos comentários aí, para mais gente saber. Uma plantinha maravilhosamente, e vai deixar o teu ambiente, ó, show de bola, hein, gente. A segunda plantinha aqui, eu vou indicar para você aí, que está querendo começar no cultivo de planta, gente. Olha que espetáculo é essa planta, gente. Essa é o tostão, ou dinheiro em penca. Muita gente conhece com dinheiro em penca, certo? Eu, Maipo, tostão. Maravilhosamente bonita, planta de fácil cultivo. Toda galhinha desse que você pegar, replantar, vai ficar bacana. Olha, show de bola, hein? Tem essa plantinha também na sua casa aí? Deixa nos comentários aqui, para mais gente saber. Fácil cultivo, meia sombra, sol pleno também, desde que você adapte a ela, tá certo? Toda planta precisa de adaptação para você cultivar ela em ambiente que pega sol o dia todo. E a terceira planta, a terceira planta, gente, é muito bonita, viu? Olha que espetáculo é essa planta, gente. Isso é uma ricksalia. Olha que show. Muito bonita mesmo. Essa eu indico para você, viu? É o espetáculo, vai deixar o teu ambiente maravilhosamente mais bonito. E também pode ser cultivada naquele ambiente que pega sol o tempo todo. Adapta ela aos pouquinhos, molha ela uma, duas vezes por semana. Você vai ter sucesso no seu cultivo. Ela coloca uns frutinhos amarelos, gente, ó. E umas florzinhas roxas. Essa florzinha aqui, deixa eu identificar a cor. Essa florzinha aqui é amarela, ó. Mas no finalzinho põe uns frutinhos bem pequenininhos. Pequenininho, tá aqui, ó. Amarelinho. Tem na cor roxa e na cor vermelha, se eu não me engano, também tem arricçada, gente. Planta de fácil cultivo. Esse é o vídeo de hoje. Para te ajudar aí no teu cultivo. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Um abraço.